Olá estudantes, meu nome é Bruno Andersen, eu trabalho com conteúdo de história para o blog do Enem e hoje a gente vai revisar o conteúdo de Era Vargas. Para falar de Era Vargas, é bom que a gente fale sobre os antecedentes e a crise da Primeira República, também conhecida como República Velha, onde São Paulo e Minas Gerais acabavam exercendo um domínio político sobre a federação, vamos dizer assim. Pois bem, em 1929, eleições Getúlio Vargas da oligarquia gaúcha contra o Júlio Prestes da oligarquia paulista. Lembrando que os paulistas deveriam dar, esse ano, quem deveria concorrer seria a oligarquia mineira, mas os paulistas acabam atravessando a vez dos mineiros e lançam o Júlio Prestes como candidato. Eleições na Primeira República, voto de cabresto, violência, fraude, vence Júlio Prestes. No entanto, gaúchos, paraibanos, agora com apoio dos mineiros e outras oligarquias, vão fazer frente a esse governo e o Júlio Prestes nem chega a assumir. Em 1930, a gente vai ter a Revolução de 30, que vai colocar o Vargas no poder. O Vargas vai governar 15 anos consecutivos nesse período, em três períodos políticos distintos. Primeiro período, a gente coloca o governo provisório, em 1930 até 1934, forte presença militar, herança do movimento tenentista, os militares que vinham aí desde o final do século XIX buscando maior autonomia política, maior participação política dentro da República. Em 1932, o PRP paulista, a Revolução Constitucionalista, os paulistas vão se revoltar com o fato do Vargas permanecer no poder provisoriamente, sem o amparo de uma Constituição. Ainda em 1932, forte, forte repressão do governo Vargas em relação aos paulistas, mas ainda em 1932, a gente vai ter eleições para Constituinte de 1932. Além disso, durante o governo provisório, a gente tem dois ministérios sendo criados, lançando aí a marca do Vargas, Ministério da Educação e Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Em 1934, a gente vai ter o início, então, do governo constitucional, após a publicação, após a entrada em vigor da Constituição de 1934, que estabelecia novas relações eleitorais, como o voto secreto, universal e feminino, só não votavam os analfabetos e menores de 18 anos, no caso, e essa Constituição que vai lançar toda a base trabalhista, da legislação trabalhista criada pelo Vargas ao longo do seu período de poder. Durante o governo constitucional, a gente tem duas instituições bem marcantes, dois grupos políticos antagônicos que vão acabar operando mudanças na política do Brasil que vai causar o próprio golpe do Getúlio Vargas, o chamado Estado Novo. De um lado, a gente tem a Aliança Nacional Libertadora, de esquerda, ligada ao Partido Comunista Brasileiro, que em 1935 vai organizar uma série de levantes, principalmente em quartéis militares, no Recife e no Rio de Janeiro. Além disso, a gente tem a AIB, a Ação Integralista Brasileira, a Ação Integralista Brasileira, que era de extrema direita, que defendia um Estado totalitário, como a gente tinha a Alemanha se formando, como a gente tinha se formando também na Itália, enfim, os governos totalitários de extrema direita. A AIB vai ser responsável por forjar um plano onde dizia que os comunistas estariam organizando um golpe de Estado para tomar o poder no Brasil. Este plano forjado pela AIB vai ser, vai chegar nas mãos do Vargas, que vai acabar dando um golpe em cima tanto da AIB quanto da ANL. O Vargas sabe que o plano é falso, mas se utiliza dele para dar um golpe de Estado e permanecer no poder até 1945. Então a gente tem a Instituição do Estado Novo, que é em si um governo totalitário e ditatorial do Vargas. O Vargas fecha inicialmente o Congresso, outorga uma nova Constituição, a Constituição de 1939, também conhecida como Constituição Polaca, porque tem aí uma influência da Constituição da Polônia, mas na verdade institui no país um governo extremamente autoritário. Um governo autoritário que vai censurar, vai produzir um Estado policial. A gente tem algumas figuras como o chefe de polícia Filinto Miller, chefe da polícia política do Vargas, que vai perseguir uma série de inimigos políticos do Vargas. A gente vai ter um forte nacionalismo, que é característica dos governos totalitários, mas também é aqui, neste período de 37 a 45, que o Vargas lança as bases reais de toda aquela política trabalhista e legislação trabalhista que ele vai desenvolver ao longo dos anos. Ocorre a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, a Carteira de Trabalho é criada, o salário mínimo é instituído, a justiça do trabalho é instituída. E, além disso, a gente tem no contexto internacional acontecendo a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939. Lembrando que, inicialmente, o Brasil vai se manter neutro, porque os dois principais parceiros econômicos do Brasil eram justamente, de um lado, Estados Unidos, e, de outro, a Alemanha. Então, o Vargas vai demorar a tomar um partido, vamos dizer assim, por grande pressão, o Vargas vai acabar barganhando com os americanos a entrada do Brasil na guerra. Ele vai trocar o apoio aos aliados pela construção da siderúrgica, da siderúrgica de volta redonda no Rio de Janeiro. O Brasil não possuía essa tecnologia e, em troca dessa tecnologia, vai apoiar os aliados. Os americanos vão instalar uma base aérea em Natal, no Rio Grande do Norte, porque era mais próximo, geograficamente, para voos no norte da África. O Brasil vai enviar cerca de 25 mil soldados, chamados pracinhas, a Força Expedicionária Brasileira, que vão atuar principalmente no território italiano, nas batalhas de Monte Castelo e Monte Cassino. Posteriormente, fim da guerra, a situação do Vargas no poder acaba ficando inconsistente, é incoerente, porque o Brasil envia 25 mil soldados para lutar contra regimes totalitários, sendo que vivia dentro de um regime totalitário. A grande pressão da oposição vai resultar na deposição do Vargas. O Vargas, antes de ser, de fato, afastado do poder, vai iniciar o processo de abertura, porque ele não era bobo, queria fazer parte do processo. Mesmo assim, ele vai ser impedido de concorrer à presidência. O primeiro presidente eleito nesse momento da redemocratização e do populismo vai ser o general Eurico Gaspar Dutra. Posteriormente, em 1950, o Vargas se candidataria a presidente e seria eleito pelo PTB e pelo PSD, agora, de fato, sendo eleito pelo povo pela primeira vez, chegando ao poder com o voto popular. Esse segundo governo Vargas, em 1950, vai ser marcado pelo forte nacionalismo e uma busca por um protagonismo brasileiro, a política nacionalista. Isso vai causar uma melhor autonomia do Brasil, a gente vai ter a Petrobras sendo criada naquela campanha do Petróleo é Nosso, a gente vai ter a criação da Vale do Rio Doce e outras estatais que visavam aí dar um protagonismo econômico muito maior do Brasil. Porém, a gente está num período de Guerra Fria e aí a preocupação, principalmente dos Estados Unidos, é que o Vargas sinalizasse para o outro lado, o outro bloco comunista. Porém, isso nunca esteve na agenda varguista. O que ele queria, na verdade, era a maior autonomia financeira para o Brasil em relação aos Estados Unidos. Porém, forte oposição da mídia, das elites, principalmente as elites ligadas ao capital externo, vão exercer grande oposição ao Vargas. Aí a gente vai chegar num ponto em que ocorre o famoso atentado da Rua Tonelheiros, quando o Carlos Lacerda, principal crítico do Vargas, ligado ao UDN, dono do Jornal A Hora, e principal opositor do Vargas, vai sofrer esse atentado. Ele não morre, acaba sendo ferido, mas a segurança particular dele, na verdade, um major da aeronáutica, que estava de folga e nos momentos de folga fazia essa segurança pessoal, acaba sendo assassinado. As Forças Armadas organizam um inquérito dentro do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, chamado da República do Galeão. Vão chegar ao mandante desse crime, um cidadão chamado Gregório Fortunato, que era chefe da segurança pessoal do Vargas. O presidente acaba sendo inserido aí neste crime, acaba sendo ligado a esse atentado e vai sofrer grande, forte oposição e pressão para que renunciasse. Antes de renunciar, comete suicídio, deixa aquela famosa carta, acaba saindo da vida para entrar na história e consegue evitar o golpe militar em 10 anos no Brasil, porque os militares já estavam prontinhos para tomar o poder. mas a forte, a grande comoção gerada pela morte do Vargas, que criou durante todo esse tempo, principalmente durante todo o Estado Novo, uma forte relação com a população e com o setor trabalhista, as classes mais populares, o amigo do povo, o pai dos pobres, acaba então causando o próprio suicídio, é em si um ato político que evita o golpe militar que estava prontos para ser deflagrado e vai acontecer só dali a 10 anos em 64. Pessoal, por hoje é isso. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.